Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar Aqui até parece que ia adormecer O que era a noite de amanhecer Cadê aquele nosso amor, daquela noite de verão Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar Só a tarjezinha no Maraca! Até parece que o amor não vê, e o amor não vê Até parece que não soube amar Você reclama do meu amor, vê, no meu amor, vê E todo o céu vai desabar O que é isso? Ah, desabou, me iludiu Até parece que o amor não vê Até parece que não soube amar Que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabar Desabou Tardezinha! Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Nada de ver Se deixar de amor Vem prazer em castigão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e um ladrão Por tentar ganhar seu coração Eu te dei carinho, amor Por tentar ganhar seu coração Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu Você me tem como um réu O culpado e um ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Desabou Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também eu não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Joga fora, joga fora, vai, vai! Vou me embora agora, vou Embora pro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar E por isso é que eu vou me mandar É por isso é que eu vou me mandar É por isso é que eu vou me mandar Tardezinha!